Ok minha gente, já de volta é que eu estou recebendo informações aqui sobre um concurso internacional de Miss que vai acontecer em Teresópolis. Mas antes do concurso de Miss nós vamos às ruas, vamos chamar a Isla com informações sobre o tempo, como está o tempo. Isla, bom dia! Muito bom dia Hélio, bom dia para você telespectador da Diário TV. Vamos saber como fica o tempo para essa quinta-feira dia 29 de fevereiro. De acordo com o Climatempo teremos mais um dia bem quente e abafado com muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva rápida durante o dia. Máxima de 30 graus e mínima de 20. Como podemos ver nesse momento é 10 e pouquinho e o termômetro já marca 28 graus. Então é importante se hidratar. Até mais! Obrigado Isla! Estão aí as informações do tempo para hoje. A Isla daqui a pouquinho ela volta falando sobre a TEA, a Associação TEA, a Fundação TEA que esteve ontem aqui com a gente. Dois comentários aqui chegando. A Luísa Rezende. Estamos numa situação... Boa tarde Hélio! Bom dia! Estamos em uma situação horrível aqui em Vargem Grande. Boqueirão, Rua Antônio da Silva com muito buraco, situação precária. Pessoal de Vargem Grande, pessoal do interior, é o seguinte, vocês façam vídeo ou fotos, ou vídeo e fotos e manda para a gente com identificação direitinho de onde é. Como eu já mostrei hoje, no caso da Rua Ferreira, Ferreira Martins aqui atrás, a situação que está ali uma calçada. Já mostrei também os caminhões lá no alto. Então é só você mandar um vídeo. A Luísa Rezende, você manda um vídeo com o que está acontecendo aí na rua. Se você quiser, você pode narrar, pode contar o que está acontecendo, tá bom? Pessoal lá de Vargem Grande, lá no interior. O Leandro Coutinho, o professor Leandro Coutinho, botou aqui o seguinte, Pabllo Kelman, como todo bom cristão raiz, não participa e nem apoia sociedades ocultas como a maçonaria. Como diria Bolsonaro, tem que ver. Isso aí. Olha só, eu não vou entrar nesse debate com você, Leandro. Quem está trazendo, não é a maçonaria que está trazendo ele a Terezópolis, mas tem um grupo de mações que virão com ele, que vão estar aqui. Eu já estive numa reunião onde tinha um pessoal da maçonaria, alguns mações, inclusive dois pastores do Rio de Janeiro que são maçons, pertencem à maçonaria. Mas eu não vou entrar nessa discussão de maneira nenhuma, até porque não é o momento. E esse rapaz que aparece ao lado dele é o Klaus, é um grande amigo meu de muito tempo, e ele é maçom e ele que está trazendo o Pabllo Kelman a Terezópolis, que vai estar aqui amanhã. Ok? Mas não é a maçonaria. Eu é que falei maçonaria, porque eu sei que algumas pessoas da maçonaria fazem parte disso aí, e são conservadores e querem entrar no que vem por aí com o Pabllo Kelman. Bom, mas esse é assunto para depois, não é assunto para agora. Agora é o seguinte, vai acontecer em Terezópolis um concurso internacional de miss. Olha que coisa legal, né? E a gente vai trazer agora todas as informações desse concurso, inclusive eu tenho fotos e vídeos, todas as informações desse concurso com o nosso amigo Ximenes, que é um dos organizadores que está aqui no programa para falar sobre isso. Ximenes, bom dia, muito obrigado por ter você aqui. E o que é isso? É um concurso de miss? Conta para a gente. Olá, bom dia, Hélio, obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa. É um trabalho bacana, Hélio, não é exatamente um concurso de miss. É um festival internacional de cultura e intercâmbio cultural. Dentro desse festival, acontecem várias atividades, como prova de esporte, prova classificatória de danças folclóricas e o social também, onde a gimnese arrecada o brinquedos e doamos para a LBV, como nós vamos estar no Rio de Janeiro, na LBV de Del Castilho. E lá existem as provas de talento, dança, e tudo em cima de um social o projeto, entendeu? Você é da LBV? Não, não sou da LBV. Eu amo a LBV. É como se eu fosse a LBV. Eu tenho a LBV, um amor muito grande pelo trabalho que eles fazem. Então já estou com eles há mais de 30 anos, entendeu? Você está com eles há 30 anos e não é da Legião da Boa Vontade. Eu não pertenço diretamente à Legião, mas eu sou um colaborador. É, a Legião da Boa Vontade, como ele falou aqui, a LBV, ela faz um trabalho social enorme no país inteiro. É porque eles não são de divulgar. A gente vê isso na TV da LBV ou ouvindo seus programas de rádio, né? A gente sabe do trabalho que a Legião da Boa Vontade faz no Brasil, cuidando de pessoas. Não estou falando de religião. Cuidando de pessoas. Legião da Boa Vontade. Eu me lembro da Legião da Boa Vontade com a Alzeia do Zarur. Isso aí. Que foi o fundador da LBV, né? Então, o festival se trata de um intercâmbio cultural, onde vem 20 países. Ah, bacana, a logo lá aparecendo, a nossa logo. A logo é um selo comemorativo de 10 anos do projeto. Então, por isso que a cor está diferente, está dourado. Tá, é Miss e Tim, mas aí é criança. Eu vou te explicar. Não. Então, esse projeto é a categoria de 14 a 19 anos. Porque é Tim, de 14 a 19 anos. E está aparecendo agora a atual Miss Tim Internacional, que é uma francesa, a Ranitéia Gourmet. Ela é a atual Miss Tim Internacional. A francesinha é muito linda. E temos a brasileira, que é essa moçaí alagoana, que é a atual Miss Brasil, que está vindo para passar a faixa para a próxima vencedora. E ela vai estar aqui. Ela vai estar aqui. Então, o que é que eu vou te explicar? Aí foi a edição 2022, que foi realizada no interior da Paraíba, em Campina Grande. Aí nós tivemos 20 países participantes, mais alguns estados do Brasil. Ali as classificadas foram África do Sul, África do Sul, Arlitéia Francesa, e a brasileira que ficou em segundo lugar. Mas, então, no final desse festival, nós fazemos, então, um concurso de beleza entre elas. Porque vamos estar com meninas bonitas de vários países, de vários estados do Brasil. Então, fazemos um concurso que se chama o Miss Tim Global Building. Entendeu? Mas a nossa história é o intercâmbio cultural. Entendeu? Isso que é o nosso forte, é fazer esse intercâmbio cultural e social. Sim. Certo? Um ano passado, por exemplo, nós, a Miss Acre, foi convidada pela Miss Canadá a morar lá com a família dela e estudar. Então, proporcionou a essa menina, lá do Acre, lá em cima do Brasil, uma coisa inesperada na vida dela. E hoje ela está lá estudando, bacana. E isso nos engrandece, isso nos fortalece o nosso trabalho. Sim, com toda certeza. Entendeu? Então, esse convite do nosso amigo Gilson Medeiros, que é o meu apoiador já há muitos anos. O Gilson Medeiros é aqui da cidade, que tem um programa também na TV Cidade. Na TV Cidade. E Gilson sempre foi um apoiador da cultura, da arte. Desde o início, quando eu comecei a fazer esses projetos, o Gilson está sempre comigo. e, em especial, quem trouxe, na verdade, o Gilson deu a ideia e o Alex abraçou. O Alex, que é o assessor direto do governador, o Alex Castelar. Então, eu trouxe uma colinha, porque eu sou difícil de gravar, não. Não tem problema, não. Então, sou o cara da colinha. Então, o Alex Castelar, muito obrigado por abraçar a nossa história, abraçar o nosso projeto e nos convidar a trazer o nosso produto aqui, o nosso projeto, para a cidade de Terezópolis, que é uma grande honra. E o diferencial desse projeto que vai acontecer, porque a gente vem de Rio de Janeiro para o exterior e as pessoas pensam que o Rio de Janeiro é só o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Eles vão conhecer a Serra do Rio de Janeiro, Terezópolis, que oferece encantos da natureza, assim que é maravilhoso. Tá. Agora, me diz uma coisa. Você falou, mas o que tem, o que consiste, o que elas vão fazer? Aqui em Terezópolis? Não, não, sim. No geral. O que elas fazem? Não é só um concurso de Miss. Não, não é só um concurso de Miss. Vamos lá. Eu não vou falar o cronograma, porque é... Não, sim. Mas o que elas têm que fazer? Mas então, elas chegando no Brasil, elas participam de prova esportiva. É uma brincadeira. É jogo de vôlei na praia, é um tênis beat, que agora inventaram esse tênis beat. Sim. Na praia, aonde elas vão ficar hospedadas... É um sucesso. É um sucesso já, né? O beat hoje no mundo inteiro, né? Pois é. Principalmente aqui no Brasil. Uma primeira novidade, que eu não conhecia, que era tão importante. Então, elas vão ficar hospedadas num hotel na Barra da Tijuca, na Lúcio Costa, e em frente tem um campo de diversão, de vôlei, do tênis beat, e elas vão fazer essa pequena prova de esporte, que não é uma prova, é uma brincadeira. Atividades. Atividades. E, em seguida, vamos para a Praia do Leme, onde elas vão participar da prova de melhor corpo. Aí começa a contar a história da Missy. Aí é onde entram as histórias de Missy. Missy tem que ter o melhor corpo, né? Embora ser dos jovens, mas elas já se preparam para isso. Entendeu? Então, vem a prova de corpo, vamos para... Eu não estou falando os dias, eu estou falando o que acontece. Sim, sim, sim. Depois vamos para a LBV, onde elas apresentam a prova de talento. Cada candidato apresenta um talento. Pode ser canto, dança, poesia. Elas... O que elas quiserem apresentar. Entendeu? É livre. Isso também é uma prova classificatória. Isso já é uma coisa mais cultural. Cultural. Já vai entrando a cultura na história. E, para fechar, a história da cultura bacana é a Dança das Nações, que a gente, como o concurso... A língua oficial do concurso é inglês. É Dance of... É Dance of... Me enrolei. Dança das Nações. Sim. Dance of... Nation. Nation, não, não. Isso. Desculpa, gente. É que eu enfrente as câmaras, é complicado. Elas vão apresentar uma dança de acordo com o seu país. Isso. Com a sua roupa característica daquela dança. Típica. Inclusive, as candidatas nacionais também. Elas dançam uma dança folclórica com a dança... O figurino de acordo com a dança. Isso é a parte cultural principal do nosso projeto. E, durante o concurso final, aí tem... Aí já é o concurso de Miss, né? É o vestido elegante, é o melhor corpo, o melhor maior, o traje típico, que é muito importante, onde representa a cultura do país também, a cultura dos estados do Brasil. Então, é isso que a gente quer mostrar para a Terezópolis. É o que nós vamos mostrar para a Terezópolis, é isso. É a noite final. É o glamour final do evento. Então, o desfile, vamos colocar assim, o desfile das Misses vai ser em Terezópolis. Vai ser em Terezópolis. A final do evento vai ser em Terezópolis. No Egino. No Egino. Também quero agradecer também a direção do Espaço e Teatro, do Teatro Egino, por ter abraçado também o nosso projeto. E vai ser muito glamouroso, vai ser muito lindo. Estamos preparando o primeiro projeto. Vai ser no dia 8, na sexta-feira da próxima semana. E o horário é de... Vamos abrir o teatro às 19 horas, como início às 20, e vamos ficar lá, volta até às 22 horas. São três horas de evento. Quantas Misses? Quantas meninas? São 30 meninas. São 20 internacionais e 10 nacionais. Elas vão ficar hospedadas em Terezópolis também? Não. Elas ficarão hospedadas no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e sobem no dia 8, fazem um tour pela cidade, conhecem os pontos turísticos da cidade, com o apoio de alguns empresários, que estão nos apoiando. E volta depois? E volta no final do evento, volta para a Barra. Você não quer matar as meninas de cansaço, não, não é? Rapaz, querer não, mas eu acho que já... Eu já estou fazendo isso, né? Mas elas já vêm preparadas. É o dia inteiro de salto alto, elas não tiram, só tiram salto na hora do vôleibol lá. Mas durante as outras provas é tudo de salto alto, é tudo muito elegante, é tudo muito glamouroso. Média de idade até 19 anos. De 14 a 19, que é uma categoria teen, entendeu? A história é... Agora, Chimenez, um concurso de Miss, você elege a Miss Teresópolis, a Miss Estado do Rio de Janeiro, a Miss Brasil, a Miss... Aí no caso, Miss Beleza Internacional, a segunda é... Que aí tem a Miss Universo, e a que fica em segundo lugar é a Miss Mundo. Aí você elege a Miss Mundo e a Miss Universo. Esse teu concurso, elege o quê? Vamos lá. Você ainda está na época do Paulo Max, quando o Paulo Max tinha... Paulo Max, Paulo Max. Isso. Não, mas ainda existe, ainda continua. Existe, mas mudou muita coisa aí. O Paulo Max, ele era detentor dessas três franquias. Ele no Brasil, ele só divulgava o Miss Universo. Poucas pessoas sabiam do Miss Mundo, e muito menos do Miss Beleza Internacional, que era a China. O Miss Mundo, ele é itinerante, ele faz em cada país. Fez muito na Inglaterra, em Londres. É que nós temos aqui na TV, aqui em Terezópolis, o Luiz Costa. Luiz Costa, meu amigo. Ah, você conhece o Luiz Costa? Conheço, grande amigo meu, gente, de alta categoria, excelente profissional. O Luiz, aliás, o Luiz está me devendo, e eu também estou devendo a ele, que o Luiz não esteve no meu programa ainda. Luiz, eu preciso que você venha aqui no programa. Luiz, você é o nosso convidado, Luiz. Você vai fazer parte da nossa mesa do júri. Ainda era segredo, mas o Hélio... Quebrou o segredo. Quebrou o segredo. Então, você já está assistindo aí, você já sabe, então, prepara aquele figurino especial, só você sabe fazer, e vem-se embora. E aí, o Luiz Costa, bom, então você já sabe, ele também promove concurso de Miss, né? Eu sei, o grande concurso. O concurso do Luiz Costa aqui em Terezópolis é a nível internacional. Já participei de algumas vezes, como jurado, jurado, e é um grande evento. Ele faz, pega um ginásio, como aquele, eu não conheço o nome do ginásio. Comari. Do Clube Comari. Do, é... Do Clube Comari? Aquele ginásio grande, não é? É, do Clube Comari. Eu sei porque eu era diretor na época, e eu até participei disso, eu fui jurado com ele. Ele transforma aquele lugar ali num palco gigantesco, uma coisa assim maravilhosa, que poucos diretores fazem isso. Poucos diretores, ainda mais um concurso municipal. E ele faz a nível nacional. Eu já fui para concursos internacionais que não tem um palco daquele que o Luiz faz. Entendeu? Então, tá. A minha... O meu concurso não faz parte nem do Miss Universo, nem do Miss Mundo, nem do Beleza Internacional, nem do Miss Grant, que hoje é o maior concurso de beleza no mundo, é o Miss Grant Internacional, que no ano passado foi a brasileira vencedora. Depois de 50 e poucos anos, nós conseguimos eleger uma Miss Brasil de um concurso de alto nível. Nosso concurso se chama Miss Team Global Beauty, que está dentro hoje do Grant dos concursos internacionais, dos grandes concursos internacionais na categoria Team. E isso nos honra demais e só nos fortalece. Hoje, nosso concurso vai fazer parte desse time de grandes concursos na categoria Team. Entendeu? Bom... Então, o concurso está dentro do festival. E aí, as meninas, digamos, as vencedoras, elas... Está até ali na... Está aí o pessoal de casa, você ia ver. Dia... 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 Nove de março. Vai ser dia oito aqui, né? Dia oito. Nove, elas estão indo embora. Vai ser no dia oito. Então, só para saber, e qual é a premiação? O que elas ganham? Então, a premiação da brasileira para participar do Internacional, ela ganha a inscrição, que é no valor de 1.400 dólares, para participar do concurso no ano seguinte, do Internacional. Ela ganha um valor de 10 mil reais em dinheiro e mais prêmio de patrocinadores. E todas as suas despesas pagas para vir para o Internacional. Ok? E isso também abre caminho, naturalmente, né? Com certeza. Eu te falei a história da menina do Acre, ir para o Canadá, e as agências de modelos que com a gente trabalha, indica. Por exemplo, a menina do ano passado, você viu ali a brasileira, que foi uma cearense, a Luísa. A Luísa ganhou o concurso e meses depois, nós recebemos o convite de uma agência em São Paulo, convidando a Luísa para ir para a China, para trabalhar na China. Ficamos ansiosos, preocupados com aquela história, porque a mãe não podia ir, eu não podia ir, somente ela. Mas aí nós pesquisamos, ele mostrou os trabalhos que já tinham sido feitos com outros modelos e permitimos que a Luísa fosse. Então, a Luísa foi para a China, ficou seis meses trabalhando, teve que nos dar a coroa e a faixa para passar para o segundo lugar, porque ela não poderia participar do concurso internacional representando o Brasil, porque ela estaria na China. Tá, mas abriu o caminho. Abriu o caminho para ela, que hoje, se você buscar o catálogo da Shein, aquela marca de produtos que vende pela internet, você só vê a Luísa, porque ela é diferenciada, a mulher linda. Na realidade, quando a jovem, a menina, quando ela é esperta, tem observadores que vão nesses concursos para ver, em todos os sentidos, se a mulher é bonita, se o bom bonito, se é inteligente, se tem cultura, se é inteligente, se é uma coisa, a cultura é outra, tem que saber quem são elas. E muitas vezes, Hélio, as pessoas que estão acompanhando o concurso, os bisólogos, as pessoas curiosas de concurso, elas questionam, mas eu tinha a segundo lugar, a mais bonita, por que ganhou aquela menos bonita? Não existe menos bonita, nem mais bonita. Existe naquele dia, a menina que se destacou. É um conjunto. Mas durante a semana, houve todas essas provas classificatórias, até a prova de gentileza, educação, cordialidade, com os funcionários do hotel onde elas vão estar hospedadas, ela também ali, ela entra em uma classificação, tudo isso conta. Então, quando chega na final, a gente, nos jurados, já recebe aquelas que já foram classificadas durante a semana. E aquela que é super linda, que acharam a mais bonita, ela nem se classificou, porque ela não é simpática, ela não é cordial, com as pessoas com quem ela conviveu durante aquela semana, então como é que eu vou eleger uma menina que não é simpática? Como é que a mãe não participa? Que a mãe não, só quer que a filha seja bonita ali. A mãe não está ali, constante com ela, educando, preparando a menina, entende? Agostinho Mendes, o Higino não é um lugar que tem um acesso fácil para a população, não é todo mundo que sabe, conhece o Higino, embora seja muito antigo aqui em Telezop, é um espaço lindo, maravilhoso, quem está lá agora é a Alice Maciel, né? Alice e Maciel, um casal. Eu até estou precisando falar com eles, mas entrei em contato, mas eles não me retornaram. para saber a informação lá do Higino, as pessoas que quiserem assistir, podem assistir, quanto é que paga para entrar? Então, vamos lá. Eu já tinha colocado aqui na minha cola isso aí. A gente não cobra ingresso, o nosso público, ele é bem reduzido, mas é um público seleto. Vamos dizer que nós vamos disponibilizar um certo número de convites lá para assistir. Esses convites vão estar no dia 8, pela manhã lá no Espaço Higino. As pessoas que tiverem interesse em participar vão lá retirar o seu convite pela manhã e assistir à noite. Só que a entrada vai ser um quilo de alimento. Essa pessoa tem que levar um quilo de alimento não perecível para a gente doar para alguma instituição assistida por uma pessoa importante da cidade. Uma pessoa que está nos abraçando. E a gente vai fazer essa doação para essa instituição. Então, você pode botar lá Valéria e Érico Carracena. Já pode botar lá o nome que a gente vai querer ir. Ah, tá. Lógico, claro. Com certeza. Já bota lá, tá Gil? Hã? Já bota lá. Já bota lá. Com certeza. Chibênese, quero agradecer a tua participação. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado a você. Que seja o primeiro de outros. Temos um projeto bacana aí, quem sabe. Não é Gilson? Você está muito bem acompanhado. Gilson, dá uma volta aqui. Passa pela cozinha. Passa pela cozinha. Que é o melhor lugar da casa, Gilson. A gente está falando do Gilson, né? A gente está falando do Gilson, o pessoal tem que saber quem é o Gilson, não é? O Gilson é meu padrinho. É companheiro nosso? Embora eu seja mais velho que ele, mas ele é meu padrinho. Eu não tenho aqui um... É um querido que está sempre nos apoiando, apoia a cultura, como eu falei no início, a arte. E está comigo há mais de 20 anos nessa pleitada, nessa pleitada, e com muito carinho. Ele vem nos apoiando sempre. Uso o microfone dele, porque eu não peguei o segundo microfone ali, e o terceiro está ali em cima desligado. Não, Gilberto, porque é rápido aqui. Gilson, só para te agradecer por você ter trazido os chimenes aqui, e que isso seja um incentivo para que outros eventos aconteçam aqui. É, eu não poderia deixar, como o Chimenes colocou, já conheço o Chimenes fazendo esse trabalho sério há mais de 20 anos. E sempre que eu pude ter a oportunidade de ajudá-lo, eu sempre ajudei, porque eu vejo o retorno que dá para o município. Nunca trouxe-nos para Teresópolis, a primeira vez na história dessa cidade, que nós amamos e brigamos por ela, que nós estamos trazendo um concurso internacional com mulheres jovens de 20 países diferentes que vão conhecer a Serra dos Orques, vão conhecer a cidade de Teresópolis, e vamos fazer umas tomadas, já falei o Chimenes, até para ir para o exterior, do Lago Comari, da CBF, do Parque Nacional, da nossa imagem, hoje, da Imperatriz, Tereza Imperatriz, lá no Subir, com o Deus dos Deus no fundo. Então, vamos levar para 20 países diferentes a nossa cidade. Então, achei que era muito importante. Quando ele comentou comigo, eu falei, peraí, peraí, vamos trazer para Teresópolis. E aí, eu entrei em contato com uma pessoa que nós temos uma relação muito próxima, que eu tenho muita consideração por ele, que é o assessor especial do governador Alex Castellar, perguntando se ele nos ajudaria a fazer com que esse evento fosse concretizado em Teresópolis. E ele, de pronto, correu atrás e conseguiu, junto com a Alicia Maciel e com o Marcelo, seu marido, os partiginos naquele teatro glamouroso, onde, se Deus quiser, dia 8, vão estar realizando um mega evento para Teresópolis. Ele colocou a parte dos ingressos, estava conversando com ele. Hoje tem que ser aberto ao público, realmente, a entrada é franca, um quilo de gênero alimentício. Você até falou em uma instituição, Eric, eu até ia indicar ele. A Valéria, que é da sucessão da tia, tia? Sei quem é, teve ontem aqui. Quer dizer, não necessário, quem teve foi a Ana, que é a presidente. Estava pensando até, como você colocou, eu lembrei, poderia ser até para ela, porque elas estão passando por um aperto, eu estive com ela. Estamos precisando de ajuda. Estão passando por um aperto, como todas as instituições aqui na cidade, eu vou até indicar que possa ser com ela. Perfeito, excelente, excelente. Eric, obrigado pelo carinho de aceitar o pedido de trazer o Chimenez aqui, para ele pudesse colocar, eu acho que é um momento ímpar para a nossa cidade, cultural, e como você sabe que eu brigo muito pela cultura há muitos anos aqui na cidade, eu acho que vale a pena, sim, a gente ano que vem, já estou conversando com ele, fazer, porque ficou muito em cima na realidade, então não vai dar para fazer aquilo que ele gostaria que fizesse, que seria ficar uma semana aqui com as meninas e fazer uma série de tudo que vai fazer no Rio, foram para a Copacabana, para a Praia de Copacabana, aquele cheiro de Doutor, Pão de Açúcar, vão levar mais do Rio de Janeiro e vão também levar agora de Teresópolis. Sim, mas você pode fazer, com o programando para o ano que vem, você pode fazer uma coisa na região serrana, ou mais precisamente em Teresópolis. É verdade, viu, pessoal, jornalista tem fama de fofoqueiro mesmo, já entregou o Luiz, já entregou o concurso do ano que vem, que será aqui em Teresópolis, a gente não pode guardar segredo com jornalista. Olha, eu hoje não sou sócio do Clube, não, sócio não, eu sou sócio do Comari, eu não sou diretor do Comari, fui diretor muitos anos, nesse momento não sou diretor do Comari, mas eu posso falar que se você for ao Comari, eles vão te dar tudo o que você precisar, porque eu conheço todo mundo lá, conheço a diretoria, eu sou sócio lá do Comari, lá tem quadra de beat tênis, tem ginásia, onde já houveram concurso de missa, lá no ginásio, o lugar lá é espetacular, você não conhece? Não, não conheço. Então precisa conhecer, antes de ir embora vai conhecer o Comari. Vamos, já está preparado disso. Já começa a pensar nisso para o ano que vem. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, obrigado a vocês. E outra coisa, TV Diário, Grupo Diário, colado junto com vocês. Muito obrigado, bem-vindo. Ok? Muito obrigado. Olha só, vamos para o comercial, a gente volta, ainda tem notícias, ainda tem muita informação e a vida que segue, hein? E não se esquecendo, amanhã o padre Kelman em Teresópolis. Vamos começar, a gente volta já. E não se esquecendo,